Olá pessoal vamos fazer um peixe com legumes vou estar usando aqui ó cenoura batatinha pimentão vermelho e vários temperos que eu gosto aqui tá açafrão aqui o tempero caseiro aqui o cheiro verde que é cebolinha e cinquento e aqui a pimenta de cheiro amarela ela não é verde é amarela e o extrato então vamos lá o peixe aqui o piramutaba já está temperado por alguns minutos uns 10 minutos que tem que temperei deixei curtindo e aqui tá tudo picado né as verduras como que vou usar estão tudo preparado é só começar vamos lá eu vou começar pelo peixe eu vou começar fritando o peixe que eu frito ele não demais e depois de frito eu vocês me seguem acerte o vídeo até o final pra vocês verem começa pelo peixe vamos começar eu vou levar a panela já tá aqui o óleo já tá esquentado né aí eu vou começar pelo peixe então deixa eu vou só mudar aqui a chapa porque ficou meio longe pra gravar vou dar aqui o local da panela sim agora ficou legal dá pra pegar direitinho pra vocês verem direitinho aqui vou começar fritar tritando o peixe né pra montar aí eu frito ele todinho e deixo separado e preparo os legumes em outra panela depois eu vou juntando vocês vão ver como vai ficar vou colocar só um pouco né a panela pequena não dá pra colocar tudo colocar de duas vezes que ainda ficou um pouco aqui ó vou deixar esse restante aqui pra na próxima vez porque a panela agora eu vou colocar essa cenoura tudo aqui na costruzinha aqui ou dela pré-conzinha porque o peixe é mole que que acontece a gente esses legumes tem que preparar separado depois a junta tudo no final tá aqui já vou pré-conzinha ela aqui né deixar ela bem no jeito enquanto o peixe frita tudo separadinho aqui vou colocar em outra chapa né tá aqui dentro da costruzinha aqui já liguei aqui já liguei aqui aqui já liguei aqui eu vou deixar aqui cozinhando enquanto preparo o peixe pra aqui direitinho né daqui alguns minutos essa cenoura fica pronta enquanto isso vamos lá o peixe está fritando tá ali o restante das coisas né aqui Aí Frito o peixe, mas não é muito frito É só tipo assim, pra ficar durinho Entendeu? Porque se não ficar durinho Aí o peixe ao molho Não fica bom, não é desmancha É só mesmo pra ficar durinho Não é frito, frito No ponto de comer não É só poder ficar durinho, pra segurar Os pedaços ficar durinhos Então pessoal, vocês assistem o vídeo até o final Pra vocês verem como vai ficar esse piramutaba Ao molho com legumes Olha gente, aqui O peixe já tá frito, a cenoura já tá pré-conzida Só tá faltando a batata Pra depois eu fazer o molho Que agora já tá aqui tudo pronto A cenoura pré-conzida com escuiveira O peixe já tá frito A batata tá aqui, ó A batata A batata tá aqui Porque é desse modelo que faz Gente, desse jeito Depois eu vou unir tudo Entendeu? Daqui alguns minutos A batata fica pronta Pra eu já fazer o preparo Tudo junto, né? Agora esse extrato Daqui um pouco ele vai Cheiro verde, extrato Preciso temperar tudo Daqui mais um pouco também vai a cebola O pimentão Na hora que eu unir todas as verduras juntas Aí vai o pimentão Porque o pimentão é mole Também não pode pôr agora não, né gente? Então vocês assistem o vídeo até o final Pra vocês verem como vai ficar Esse piramutabra No molho de verdura Aí, vamos lá pessoal Vamos fazer o final do peixe aqui Do molho Agora eu vou Eu vou usar aqui, ó Pra finalizar Eu vou estar usando aqui Alho Olha aqui Alho picado Isso aqui é alho A parte alho Um dente de alho E pimenta de cheiro Isso aqui é pimenta de cheiro Amarelinha aqui, ó E vou estar usando aqui Cebola Mais cebola Ó Cebola Aí vou Vou dourar isso aqui tudo Tá dourando isso aqui tudo Olha só Como tá ficando Vou dourar Né? Até que você vou dourar aqui Aí vem as outras partes Aqui Aqui tá aqui pronto, ó Tá batata Tá a cenoura Aqui Tá a cenoura Tá a cenoura Tá a batata preparada A cenoura e o peixe Tá tudo preparado Agora eu vou fazer Vou pra parte do molho Eu tô dourando aqui Esse tempero, né? Então, dourando aqui Já vem Volto o peixe Pra cá de novo Dá só Tá ralado O alho foi bem picadinho Só olha Olha o puro Cortado Bem cortadinho aqui Fininho Ralado Eu não coloquei sal Nenhum aqui Que as coisas Já tá tanto Tudo que tá preparado Aqui já tá Olha Agora vem Viu lá? Dão a lixuzinha aqui, né? Agora vem Esse molho aqui, ó Já tá pronto Olha só Esse molho aqui Que já tá pronto Ainda Agora vem Deixa eu tirar a cenoura aqui Tá com os coiseiros Aí vem a cenoura, ó A cenoura também tá pronta, né? Vem a cenoura Dá uma mexidinha aqui Pra misturar Agora vem A cenoura E o pimentão O pimentão vem agora Agora que vem o pimentão Pimentão vermelho E o que que vai acontecer Aqui Eu vou deixar aqui Vou tampar por alguns minutos Por uns 2 a 3 minutinhos Pra finalizar Ah, também vem o molho Esse aqui é o molho, ó Molho tradicional Além que eu coloquei o extrato Eu coloco o molho também Agora que vem o molho Pra dar aquele tom Sabe aquele sabor De açafrão com extrato Com molho de extrato Tomate Fica show O sabor Porque a gente mistura os dois Fica um sabor muito gostoso E o que que acontece Agora aqui Eu deixo tampado aqui Por alguns minutos Daqui alguns minutinhos Eu mostro pra você que é o final E assiste aí o vídeo Pra vocês verem Vou tampar É então, pessoal Tá pronto aqui O peixe No molho de verdura Tá pronto aqui É só saborear Se vocês gostou Se inscreve no meu canal Deixe joinha Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau